Então gente, nós falamos ontem a respeito de inveja e quando eu pus um videozinho na internet a respeito disso, eu recebi muitas mensagens falando sobre a inveja de mãe. Mãe é um negócio muito bom, mãe é um amor incondicional, é onde você tem proteção, você tem carinho, você tem cuidado e quando a gente fala de mães, como eu vou falar aqui agora, é uma coisa difícil porque parece que a gente tá mexendo com algo sagrado. E na verdade gente, nós vamos falar aqui de narcisismo, de pessoas narcisistas e pessoas narcisistas elas tem um problema de personalidade, um desvio de personalidade e essas pessoas elas podem ser um monte de coisa, ela pode ser um chefe narcisista, ela pode ser um pai narcisista, ela pode ser um pastor narcisista. Tem gente que já sofreu com um pastor narcisista, então são pessoas narcisistas que depois exercem uma determinada função. Da mesma forma, mãe narcisista, ela era uma pessoa narcisista, sempre foi e aí passou a ser mãe. O fato de gerar uma criança não faz com que aquela pessoa que era narcisista tenha deixado de ser e tenha mudado de personalidade. Então, não estamos falando de mãe de maneira geral, estamos falando de mãe com um problema de personalidade, um desvio de personalidade, que é o narcisismo. E é importante a gente falar disso porque nós estamos aqui numa sequência de lives que fala sobre sentimento que nos prendem. E pessoas que são filhos de mães narcisistas são pessoas emocionalmente aprisionadas, presas nessa teia que é um negócio dramático, que eu acho que é uma das coisas piores que tem é você ser criado por uma mãe narcisista. Isso gera um problema emocional enorme. Eu tratei de muitos pacientes que foram filhos de mães narcisistas. Então, a Bíblia fala pra gente honrar pai e mãe, mas a Bíblia também fala pais, filhos honrem seus pais, mas diz pais não desperte a ira dos seus filhos. Então, nós vamos falar de mães que despertam a ira dos filhos, mães narcisistas, são pessoas abusivas, pessoas egoístas, pessoas agressoras. E isso é uma coisa muito séria, porque pessoas que são vítimas de mães assim, elas não têm muita consciência de que essas mães têm um problema. Elas acham que o problema está com elas e elas precisam se libertar disso. E uma maneira da gente se libertar é entendendo, certo? Então, hoje eu quero falar com você sobre esse transtorno de personalidade. Pessoas que são narcisistas, elas não têm empatia, certo? Elas vivem em torno delas mesmas. Essa palavra narciso, narcisista, veio da mitologia grega, de narciso, que segundo a mitologia grega, era um homem que se apaixonou pela própria imagem. Então, ele adorava ele mesmo, ele só gostava de olhar para a própria imagem. Então, daí veio o termo narcisismo. Então, são pessoas que rodam em círculo em torno do próprio eixo, né? Elas são extremamente egoístas, elas só pensam nelas, elas não têm empatia, elas não têm condição de ver a dor do outro e tudo gira em torno delas. Agora, imagina você ser criado por uma pessoa desse jeito. Isso, tanto homens e mulheres podem ser pessoas narcisistas. Mas hoje eu quero falar sobre as mães que são narcisistas. Mães narcisistas, elas costumam, elas são controladoras, elas são manipuladoras, elas querem fazer com que tudo gire em torno da vontade delas. É só o que elas sabem, o que elas querem, a vontade delas é o que importa. Então, eu tive uma paciente uma vez, uma jovem, e ela tinha um problema sério com a mãe e ela ficou muito problemática porque ela sempre achou que o problema era ela. E o que a mãe fazia? Quando ela era criança, a mãe manipulava, controlava, batia, agredia, né? Por tudo. Qualquer coisa que ela fizesse, ela apanhava. Tinha hora que ela apanhava e não tinha nem noção do porquê que ela estava apanhando. A mãe jogava toda a raiva em cima dela. E ela era uma menina tranquila, calma. Na adolescência, as coisas pioraram muito. Por quê? Quando é criança, a mãe narcisista, ela consegue dominar, ela consegue controlar, ela consegue manipular com mais facilidade. Quando chega na adolescência, esses filhos começam a ter um pouco mais de domínio pela própria vida, né? São as pessoas que começam a se tornar um pouco mais independente. Aí, essas pessoas, esses filhos, começam a escapar das mãos do narcisista. Aí, ele começa a ficar pior. Aí, ele começa a manipular mais. Aí, ele começa a ficar mais agressivo, não em termos físicos, só, né? Porque tem uns que agridem, né? Eu vi um testemunho de uma moça que ela foi agredida pela mãe. Ela já era casada, ela estava grávida. E ela disse que quatro dias depois dela ter o filho, a mãe também deu uma surra nela, bateu nela. Então, mães narcisistas são agressivas a vida inteira. Mas, depois da adolescência, quando o filho começa a se tornar um pouquinho mais independente, essas mães começam a articular algumas outras coisas. Aí, ela começa a humilhar. Quando é uma filha, por exemplo, essa mãe tem raiva porque essa filha começou a ficar bonita e ela não está tão bonita quanto ela era, quando era jovem. Essa filha começa a sair, a usar roupas que talvez ela não usasse. Essa filha tem um namorado bonito e ela começa a ficar com raiva porque a filha tem um namorado bonito. Então, ela começa a humilhar essa menina, começa a destratar, dizer que ela é horrorosa, que ela é feia, que ela não sabe nada, que ela não presta pra nada e dizer, criticar cada coisa que ela faz. Filhos de mães narcisistas não podem contar nenhuma vitória pra mãe, porque se contar, ela não gosta. Ela fica com raiva porque ela está ouvindo uma vitória de um filho. É estranho isso, né? Porque uma mãe normal é aquela mãe que ela deixa de comer pra dar pra um filho. Ela deixa de comprar as coisas pra ela pra que ela faça com que os filhos tenham aquilo que ela não teve. Uma mãe narcisista não tem essa capacidade. Ela não tem capacidade pra olhar pro filho. Ela só olha pra ela mesma. Então, essa que eu tratei, que eu acompanhei enquanto paciente, ela levou o namorado em casa uma vez, a mãe botou uma roupa toda sedutora pra tentar seduzir o namorado dela. Então, essa mãe tirava as amigas dela, tentava tomar os namorados dela, as vitórias que ela tinha, a mãe criticava todas, ao ponto dela não levar mais amiga dentro de casa, dela não levar mais namorado, dela não contar mais nada, e dela ter que ir se desvencilhando da mãe aos poucos. Então, essa mãe é fria, né? É uma mãe que nunca deu atenção e nunca deu carinho. Enquanto criança, essa menina tentava sentar no colo da mãe, e a mãe não botava a mão nela, deixava ela cair, né? Ela tentava se aproximar, ela buscava aquele afeto, aquele carinho, e a mãe empurrava ela. Nunca acolhia, nunca era carinhosa. E, pelo contrário, dizia pra ela que não queria que ela tivesse nascido, dizia que achou ela na lata do lixo, né? E que ela não era bem-vinda. Então, são coisas que parecem... Quem tem uma mãe normal, quem tem uma mãe normal, não consegue imaginar que essas coisas existem, mas elas são reais, elas existem. E tem pessoas que sofrem muito por causa disso. Mãe narcisista não respeita espaço de filho, porque o espaço na casa dela, ela acha que é todo dela. Ninguém tem direito a nada. Então, privacidade pra filha é bobagem, não existe, né? Ela mexe nas suas coisas, se ela quiser jogar fora, ela joga, ela não pede opinião, ela não pergunta se é seu, ela usa o que ela quiser, ela dá o que ela quer, ela joga fora o que ela quer, ela destrói o que ela quer, porque ela sente que tudo é dela. Se ela descobrir um segredo desse filho, ela vai contar pra todo mundo, vai ridicularizar ele. Se ela souber um ponto fraco dele, ela vai atingir lá naquele ponto fraco, pra poder magoar e fazer essa pessoa sofrer. Ela não consegue sentir a dor do outro. Se o filho ou a filha adoece, sente alguma coisa, ela usa aquela dor do filho pra ela conquistar as outras pessoas, pras outras pessoas acharem que ela tá com um problema, porque ela faz um drama, todas as situações, ela leva como um drama pessoal. Então, se o filho tá passando uma coisa difícil, ela vai contar pras amigas, ela vai contar pras pessoas na igreja, ela vai contar pra onde ela tiver relacionamento, que ela tá sofrendo muito porque o filho tá com aquele problema. Ela não desvia, ela não leva a atenção das pessoas pro filho que tá com problema. Ela traz atenção pra ela, que é mãe de um filho que tá com problema. Entende como? Tudo tem que girar em torno dela. Se essa mãe tem um filho só, toda essa carga de manipulação, toda essa carga de agressão, de humilhação, tudo vai pra esse filho. Ele sofre sozinho. Agora, se essa mãe tem mais de um filho, costuma acontecer o seguinte, ela escolhe um pra ela proteger. Os outros, ela ignora completamente. Ela tira daquele pra dar pra esse um que ela escolheu. Não significa que ela ama esse um que ela escolheu. Ela escolheu alguém pra que esse alguém faça exatamente aquilo que ela quer. Pra que esse alguém que ela escolheu vá dar sequência aos sonhos dela, realize os projetos dela. Então, ela trata bem, ela cuida, ela tira do outro pra dar pra aquele. Ela faz tudo isso, mas ela gera uma dependência desse filho nela. Então, quando esses filhos crescem, todos eles têm problema, certo? Aquele que foi mimado e cuidado, ele tem um problema. Aquele que foi rejeitado, tem outro problema. Mas aquele que foi rejeitado, ele vai crescer com a autoestima baixa, ele vai crescer com o sentimento de menos ali enorme, ele vai crescer com a estima lá embaixo, nunca acredita que alguém possa gostar dele. Agora, aquele outro que é o mimado, ele vai crescer sem personalidade, ele vai crescer sem identidade, ele vai sempre ser manipulado pra fazer aquilo que essa mãe quer fazer. Então, ele não leva vantagem nisso. Os dois sofrem. O abuso acontece com os dois, só que de maneira completamente diferente um do outro. Inclusive, por falar em abuso, tem mães que são narcisistas que costumam abusar mesmo sexualmente de filho. E se ela sabe que o filho foi abusado ou que a filha foi abusada, ela não defende. É uma coisa absurda demais, certo? Mas é assim que acontece. São pessoas que ficam prisioneiras delas, são pessoas que são vítimas a vida inteira. Outra coisa que ela faz, costuma jogar um filho contra o outro. Ela joga pra ela ficar como vítima de um dos dois. Ela tá sempre criando confusão. O narcisista cria confusão o tempo todo. Ele cria uma confusão pra ele ser, pra ela ser a vítima da história. Pra que ela possa dizer que alguém prejudicou ela numa situação. E se você tentar confrontar essa pessoa, você perde o seu tempo. Quantos filhos eu conheço que passaram por isso e que fica pensando assim, não, eu vou chamar minha mãe pra conversar, eu vou explicar pra ela direitinho, ela não pode ter feito isso, ela não pode fazer isso aqui. Aí imagina o discurso todo prontinho. E chega pra mãe e mostra, mãe, você fez isso, não faz sentido, não é coerente o que você fez. Ele pode explicar e provar, querido. Você pode desenhar pra ela. Não tem jeito. Uma pessoa narcisista não assume nada do que faz. Ela nunca vai assumir. Ela nunca vai pedir desculpa. Ela nunca vai dizer que tá errada. Se por acaso ela pedir desculpa e disser que tá errada, é porque ela tá armando o próximo golpe. Ela tá querendo controlar as coisas pra ela fazer uma próxima situação pra colocar uma armadilha, botar aquela pessoa numa armadilha. Então, não pense que a sua coerência vai fazer alguma diferença pra ela. Não vai. Se você tentar mostrar pra essa mãe narcisista que ela tá errada, ela vai achar, ela vai virar o jogo de uma tal maneira que você vai ficar como ingrato, que você vai ficar como um filho que não entende, que nunca valorizou a mãe que tem. Você vai ser o errado no final das contas. Então, é bobagem porque ela vai fazer você se responsabilizar pelo sofrimento que ela tá passando. Então, não tente coerência. Agora, vamos supor que você consiga desmascarar essa mãe que você consegue provar por A mais B do que ela fez de errado com você. Se você tentar fazer isso, ela vai fazer com que você seja desmoralizado diante das pessoas que você conhece. Então, ela vai telefonar pra todo mundo, ela vai contar pra todo mundo, ela vai falar pros parentes e tudo, pros vizinhos e tudo, ela vai falar pra todo mundo que te conhece. Ela vai pintar a história de uma maneira que você fique mal, você fique desqualificado, porque ela sempre vai contar do jeito dela. E como ela manipula as pessoas que estão em volta dela, como ela sempre se mostra boazinha, legal, pra todo mundo, como ela se mostra sempre vítima, ela costuma, por um tempo, ela costuma enganar as pessoas que estão em volta dela. por um tempo, porque chega uma hora que as pessoas vão perceber quem ela é e a mentira dela. Quando essas pessoas percebem, ela muda a estratégia ou ela muda de pessoa, de grupo, mas ela vai tentando conquistar as pessoas. E às vezes, ela engana porque muitas vezes ela é uma boa profissional, às vezes é uma pessoa profissionalmente normal, não é? Às vezes ela é aquela que ela pode estar na igreja, ela ajuda as pessoas, ela é bacana, ela é legal, não é? Ela faz tudo pra ajudar os necessitados, só que ela faz isso porque ela tem o interesse nisso. Ela quer ser vista como uma pessoa boazinha. Agora, pessoas assim, elas não têm relacionamento profundo, elas não conseguem criar vínculo, porque tudo dela é na superfície, é jogo o tempo todo. O relacionamento é todo baseado na manipulação. então, ela não consegue ter um relacionamento mais sério. Quando ela vê pessoas com relacionamento profundo, com relacionamento sério, ela se irrita, ela não gosta porque ela não tem, ela não sabe fazer isso, ela não consegue fazer isso. geralmente, filhos que têm mães assim, às vezes a gente pergunta assim, cadê o pai, né? Onde é que está o pai nessa hora? Será que o pai não defende essa criança? Será que não tem um homem pra poder entrar no meio disso aí e defender? Geralmente, mulheres narcisistas se casam com homens fáceis de serem manipulados. então, eu já tive uma paciente que o pai, ele até entrou na situação, ele não conseguia fazer nada pra mudar a mãe, porque ninguém muda, aliás, nem tratamento, porque ela nunca vai achar que ela precisa se tratar, então, a bobagem, você levar uma pessoa assim pra se tratar, jamais, ela não acha que está errado, ela está sempre certa, ela é sempre coerente. Agora, o pai, ele costuma não conseguir fazer nada porque ele já é omisso por natureza, porque pessoas assim se unem a outras pessoas que elas podem controlar, que elas podem manipular. Agora, qual é a consequência de uma mãe assim na vida de um filho? Como que fica uma pessoa criada por uma pessoa assim? Olha, filhos de mães narcisistas, eles levam pra vida inteira um sentimento de culpa. Culpa porque eles acham que eles fizeram alguma coisa errada, porque eles não conseguem ver a coerência disso, como que a mãe pode não gostar deles? Então, eles se sentem culpados porque acham que eles não foram legais o suficiente, porque eles não foram bons o suficiente. Eles levam a culpa porque muitas vezes eles sentiram raiva dessa mãe, eles sentiram ódio dessa mãe, porque ela desperta a ira. A Bíblia fala com pais, não desperte a ira dos filhos. Mãe narcisista desperta a ira de filho o tempo inteiro. E aí, esses filhos começam a se sentir culpados porque eles tiveram raiva da própria mãe. Então, eles começam a acreditar que são pessoas cruéis. E aí, eles caem na armadilha de tentar ser legal, de tentar ser melhor. melhor. Aí, eles criam uma fantasia de que e se eu cuidar melhor dela? E se eu der mais coisa para ela? E se eu sacrificar um pouco mais a minha vida e acudir ela nas coisas? Você pode tirar o seu sangue todinho e dar para ela? Tira o rinho e dar para ela? Não importa, querido. Não interessa para ela. Ela vai te manipular para você dar as coisas para ela, mas ela não vai te amar. Não tem jeito. Mas não é porque você não merece ser amado. o problema é que esses filhos, eles crescem achando que eles não são dignos de ser amados. Porque fica difícil entender o seguinte, se nem a minha mãe me amava, quem no mundo vai me amar? Não é assim? Pois é, mas essas mães eram mães que tinham sérios problemas, não eram mães normais. Então, o problema não é seu enquanto filho, o problema é dela. outra consequência de filhos assim é que muitas vezes mulheres criadas por mães narcisistas, elas facilmente se envolvem depois com um homem cruel, com um homem agressivo. Elas entram facilmente num relacionamento abusivo, porque a imagem, o modelo que ela tem na cabeça dela é um modelo abusivo. então, ela não, ela não, ela reconhece o abuso, mas ela não sai dele, porque aquilo é familiar pra ela, não é? Então, as consequências são enormes. E o que fazer numa situação dessa? Qual é o tipo de coisa que pode fazer pra resolver uma situação assim? Pessoas que foram criadas por mães narcisistas precisam de ajuda. Aquela mãe narcisista não tem jeito, tá? Se Deus quiser fazer um milagre, eu acredito que Deus até levanta quem já morreu, certo? Agora, ela não vai procurar uma terapia, ela não vai. Eu já tratei de pessoas, já tentei, né? Porque elas são pessoas que acharam que ia perder uma situação e acabaram se envolvendo numa terapia, mas à medida que elas são desmascaradas, não tem jeito, elas escapam, elas saem, elas não ficam. se colocar a verdade na frente delas, acabou. Se elas sentirem que ela não tá conseguindo manipular uma pessoa, não tem como ela manter aquele relacionamento, então ela não fica numa terapia. É impossível ficar numa terapia. E ela nunca vai acreditar que ela tá certa, que ela tá errada, aliás. Ela sempre vai contar a história de maneira que ela que fique a pessoa certa. Agora, o que que um filho faz? Você, enquanto filho, é que precisa procurar ajuda. Você é que precisa de uma terapia, você é que precisa elaborar esses sentimentos, entender que essa raiva foi legítima, certo? Você sentiu por causa da situação, entender que você é digno de amor, sim, que você é uma pessoa boa, sim, que é digno de ser amado, sim, que merece bons relacionamentos, sim, e que precisa desistir desse amor. é difícil uma pessoa desistir de ser amado pela mãe, é difícil, mas ela precisa desistir, porque não vai conseguir. Você pode ser um santo que não adianta, você pode tirar tudo que você tem e dar pra essa mãe, não vai ser o suficiente. Então, o que você precisa é se proteger, é se blindar, é não deixar ser manipulado mais, não se deixar ser controlado, porque quanto mais você se deixa ser manipulado, mais você alimenta o egoísmo dessa pessoa. Então, você tem que blindar o seu sentimento, blindar o que vem de lá. Existem pessoas que são filhas de mães narcisistas, eu conheço o caso de duas irmãs, que elas foram embora pra outro país, elas mudaram, foram pra longe, porque elas estavam adoecendo profundamente, o jeito que elas tiveram de se salvar, é ficar muito longe, mas tem pessoas que não podem ficar muito longe, então se você não pode, você tem que entender o seguinte, olha pra essa pessoa com misericórdia, não alimente mágoa dentro do seu coração, porque vai fazer mal pra você essa mágoa, perdoa, certo? Perdoa, perdoa porque você vai limpar o teu coração, entenda que ela não tem capacidade mesmo de fazer nada diferente daquilo que tá fazendo, certo? Aquilo é a personalidade dela, mas proteja você mesmo, se proteja, entenda o quanto é importante um relacionamento afetivo e dê à sua família algo muito superior ao que você teve, você tem um exemplo do que faz mal, então faça o oposto disso, faça o melhor, cuide das pessoas com amor, com carinho, com dedicação, porque você viu o quanto é difícil não receber isso, então dê isso, aí você pode falar assim, eu não recebi, recebe de Deus, porque Deus é um pai perfeito, Deus é um pai amoroso, Deus supre todas as falhas que a vida deixa na vida da gente, todos os buracos que as experiências da vida deixam, Deus pode cobrir esses buracos, não vai ficar nenhum vazio se você buscar na fonte certa, se você buscar em Jesus, vem de você, jorra de dentro de você, a fonte que jorra para a vida eterna, vem dessa fonte tudo que você necessita, o amor, o afeto, o acolhimento, o pertencimento, tudo vem de Jesus, as coisas são falhas nessa vida, o mundo jaz no maligno, é assim que o mundo funciona, o mundo é mal, nós somos frutos, essa vida é uma vida que veio de um mundo decaído, de um mundo pecador, então, essas coisas acontecem num mundo que jaz no maligno, essas coisas acontecem num mundo pecador, então, não adianta a gente se revoltar contra isso, não adianta a gente dizer, ó Deus, por que comigo? Não adianta, aprende, tira uma boa lição disso, entenda o quanto é precioso ser amado e amar alguém e faça disso uma coisa melhor, mas, se você dê um certo, uma certa distância saudável, não deixe de honrar, não guarde mágoa, se você puder ajudar no que você acha que é certo fazer, você ajude, não naquilo que a pessoa vai te trazer como necessidade, porque se você ficar à mercê da necessidade de pessoas assim, elas nunca vão acabar, essa necessidade nunca acaba, é um saco furado, não entre na necessidade do outro, faça aquilo que Deus colocar no teu coração para fazer, nada mais do que isso, seja coerente com Deus, mas não se permita ser manipulado por pessoas que são doentes, senão, você também vai adoecer, e lembra que Deus está aqui para nos socorrer de todos os problemas da vida, Deus está aqui para nos acolher, Deus está aqui para nos libertar de todas as amarras, então se liberte dessa prisão, se você é uma pessoa que foi vítima de uma mãe narcisista, você precisa de se libertar dessas correntes que ela construiu na sua mente, se liberte porque Jesus morreu para te dar liberdade, Jesus ressuscitou para nos tornar livres de todas as amarras, qualquer uma delas, então que Deus te abençoe, que essa palavra possa chegar no coração de alguém, eu não sei quem precisava dessa palavra, mas com certeza vai chegar no coração de alguém que precise, Deus abençoe te abençoe para te desチожir Obrigado.